Fumaça subindo, eu admiro, anda princesa E se vermelha é cor do amor, ela é a brisa vermelha Fumaça subindo, eu admiro, anda princesa E se vermelha é cor do amor Ela é de chave, eu bolo, ela brisa e eu mandolo Na meia do cabinho rolo, ela é o grau que eu controlo Ela acende, eu dou um trago, o fogo e o gás virado Quando queima, onde o pão deixa o posado bolado Fumaça subindo, eu admiro, anda princesa E se vermelha é cor do amor, ela é a brisa vermelha Fumaça subindo, eu admiro, anda princesa E se vermelha é cor do amor, ela é a brisa vermelha Fumaça subindo, eu admiro, anda princesa E se vermelha é cor do amor, ela é a brisa vermelha Fumaça subindo, eu admiro, anda princesa E se vermelha é cor do amor Aê, quer mais uma do BDK? Só pra maconheiro de verdade Alô, amarelo, alô, magrelo, quer mais uma, tá? Fumaça subindo, eu admiro, anda princesa E se vermelha é cor do amor, ela é a brisa vermelha Fumaça subindo, eu admiro, anda princesa E se vermelha é cor do amor Ela é de chave, eu molo, ela brisa e eu marolo Na meia do cabinrolo, ela é o grau que eu controlo Ela acende, eu dou um estrago, o fogo e o baseado Quando queima, onde o pão deixa o posado bolado Fumaça subindo, eu admiro, anda princesa E se vermelha é cor do amor, ela é a brisa vermelha Fumaça subindo, eu admiro, anda princesa E se vermelha é cor do amor, ela é a brisa vermelha Fumaça subindo, eu admiro, anda princesa E se vermelha é cor do amor, ela é a brisa vermelha Fumaça subindo, eu admiro, anda princesa E se vermelha é cor do amor Aê, quer mais uma do BDK? Só pra maconheiro de verdade Alô, amarelo, alô, magrelo, quer mais uma, tá? Alô, amarelo, alô, amarelo, alô, amarelo Com essa subida eu admiro anda a princesa Esse vermelho é cor do amor, ela é a brisa vermelha Com essa subida eu admiro anda a princesa Esse vermelho é cor do amor